Fala pessoal, estou falando com vocês. É real, 15% do aumento do piso nacional do margem estéreo pode sim acontecer. Tudo isso? Ainda não temos uma definição por parte do governo federal, e normalmente nessa época do ano a gente já teria o número do VAAF, o Valor Anual por Aluno do Fundeb, que é um indicador financeiro utilizado no Brasil para calcular quanto cada aluno recebe em termos de investimento anual através do Fundeb. E é com base nesse valor que é calculado o reajuste do piso. Mas mesmo sem o valor definido, com base em diversos indicadores, o valor de 15% de reajuste já está sendo calculado como possibilidade. Eu vou te contar nesse vídeo tudo o que você precisa saber sobre o assunto. Vem comigo! Bem-vindos ao canal Prof. Heldo. Aqui eu falo sobre educação. Faço vídeos sobre planos de aula, projetos escolares, o cotidiano da sua sala de aula, sobre a carreira de professor, sobre livros didáticos, matrizes curriculares, dicas, tutoriais e muito mais. Tudo voltado para o ambiente escolar. Então, se você é professor ou aluno, esse é o seu canal. Bora se inscrever para receber em primeira mão sempre que um vídeo novo sair aqui. E já ativa o sino das notificações para o YouTube te avisar das novidades. E claro, dê todo o like nesse vídeo agora, porque galera, isso aqui é um vídeo informativo e de utilidade pública. E eu vou te pedir só mais um minutinho para eu fazer o meu jabazinho aqui, tá? É rapidão. Você que quer mais conteúdo, pode se tornar um membro do canal. Com uma pequena contribuição por mês, você tem acesso ao nosso drive de planos de aula. É só clicar aqui em seja membro. Todos os planos são alinhados à BNCC. Você também vai ter desconto em meus cursos e com as novas grades curriculares, eu já estou desenvolvendo novos cursos. E mais, você vai ter direito a lives exclusivas e vídeos só para os membros. Ou então, você pode entrar no nosso grupo de watts, que é de graça. O link vai ficar no comentário fixado e também na descrição desse vídeo. Agora, chega de enrolação e vamos para o conteúdo. Tem muita coisa aqui para ser discutida. É verdade que o piso no Manchester de 2.015. Sim, é verdade. Se isso se concretizar, o piso vai passar dos atuais 4.580,57 para aproximadamente 5.567,66 para uma jornada de 40 horas. Uhul! Eu sei que é bom, mas calma que esse valor ainda não é garantido. Quem falou sobre isso foi o professor Júlio Costa Ribeiro, que é professor e analista de dados sobre a educação do estado do Amazonas, além de ex-secretário de educação de Parintins. O professor disse o seguinte, abre aspas, não é bola de cristal, é análise da economia e evolução das atualizações do piso desde que foi criado. Em um e-mail ao site Dever de Casa, ele pontuou 14 tópicos onde ele mostra como chegou a esse valor. Eu vou deixar o link na descrição para vocês já irem lá e fazer as suas próprias análises. Mas eu vou explicar aqui para vocês os tópicos que ele colocou. Obrigado, amigo. Você é um amigo. De acordo com o professor, o reajuste do piso, ele não depende de decisões arbitrárias do governo ou de pressões políticas de prefeitos e governadores. Tudo é regulado pelo artigo 5º da Lei Federal nº 11.738, de 2008, que estabelece que o reajuste anual deve seguir o índice de crescimento do custo aluno dos dois anos anteriores. Por exemplo, o reajuste de 2024, um dos menores da história, foi de apenas 3,62%, porque esse foi o crescimento do VAF de 2023 em relação a 2022. Já para 2025, as expectativas são muito diferentes. Com base em dados econômicos e o retorno da arrecadação de impostos que compõe a cesta do Fundeb, como o ICMS e o FPM, espera-se que o VAF de 2024 cresça mais de 15% em relação a 2023. Isso resultaria no maior reajuste dos últimos anos para o piso do magistério. Ah, bom, então assim sim. O professor destaca ainda que o desempenho da economia nacional é crucial para esses números. Nos anos em que a economia foi bem, como 2022, o reajuste atingiu aquela meta histórica de 33,24%. Por outro lado, crises como a pandemia de Covid-19 e medidas que reduziram a arrecadação, como a desoneração do ICMS em 2022, impactaram negativamente, resultando em reajustes baixos ou até mesmo nulos, como aconteceu em 2021. Portanto, ao analisar o cenário atual, com o fim das desonerações e uma economia que está em recuperação, é provável que o reajuste do magistério para 2025 alcance o tão esperado índice de 15%, ou até mais. Essa estimativa não é um palpite, mas um estudo fundamentado nas tendências econômicas e nas regras da lei do piso. Para exemplificar melhor o que ele quer dizer, eu vou colocar aqui na tela para vocês a evolução do piso nacional desde que foi criado para a gente analisar os dados e ver como ele realmente está certo sobre o que ele está falando. Olha aqui na tela. 2009 foi o ano de criação do piso. Ele foi implementado com um valor inicial de R$ 950, um valor pequeno, ainda mais comparado ao salário mínimo, que era de R$ 465. O valor foi reajustado para R$ 1.024,67 em 2010, com um aumento de 7,85%. Esse reajuste foi influenciado por um crescimento moderado da economia após a crise financeira de 2008. Em 2011, o aumento foi de 15,85%, e o piso passou para R$ 1.187,97. Reajuste meio expressivo, né? Ele foi impulsionado pela recuperação econômica pós-crise global e pelo aumento da arrecadação de impostos aqui no Brasil, com destaque para o crescimento do setor de commodities e a alta nas exportações de produtos agrícolas e minerais. 2012 foi um bom ano para nós. O piso foi ajustado para 1.451, com um aumento de 22,23%. A economia brasileira teve uma expansão sólida nesse ano, com o governo federal adotando políticas de estímulo ao consumo, como o aumento do crédito e a redução de juros, além do crescimento nas exportações e uma certa desaceleração da inflação. Já 2013 não foi tão bom, mas ainda manteve um índice legal. O reajuste foi de 8,01%, levando o piso a R$ 1.567. Nesse ano, o Brasil experimentou uma desaceleração do crescimento econômico devido à queda nas exportações e à inflação interna que afetou o poder de compra e acabou impactando a arrecadação pública. A alta nas tarifas de energia e transporte também influenciou negativamente a economia. Em 2014, o piso subiu para R$ 1.697,00, com um aumento de 8,31%. O Brasil começou a enfrentar um cenário de crise econômica, com o crescimento do PIB desacelerando, o aumento da inflação e a queda nas exportações, principalmente devido à desaceleração da economia chinesa e a alta no custo de vida interna. Em 2015, o piso passou para R$ 1.917,78,00, com um reajuste de 13,01%. Esse aumento foi impulsionado pela inflação elevada e pela necessidade de compensar a perda do poder de compra dos professores, já que o Brasil enfrentava uma grave recessão econômica com o aumento da taxa de desemprego, inflação alta e uma queda nas receitas fiscais. O reajuste em 2016 foi de 11,36%, levando o piso para R$ 2.135,64,00, quebrando a barreira dos R$ 2.000,00. O ano foi marcado pela continuidade da recessão econômica, com o Brasil ainda lidando com o impacto da crise fiscal e da inflação elevada, sem falar na crise política, com o processo de impeachment. O governo federal adotou medidas de austeridade fiscal, mas a recuperação do setor agrícola e a elevação dos preços dos comodites ajudaram na estabilidade das receitas do FUNDEB. Em 2017, o piso subiu para R$ 2.219,00, com o aumento de 7,63%. Esse ano foi marcado por um crescimento econômico moderado, mas ainda com inflação controlada e taxa de juros reduzida. O Brasil experimentou uma recuperação gradual após os anos de recessão, embora o mercado de trabalho ainda fosse incerto e a recuperação lenta. Em 2018, tivemos um reajuste de 6,82%, levando o piso para R$ 2.455,35. O Brasil vivenciou um ano de transição política econômica, com incertezas devido às eleições presidenciais. No entanto, o crescimento foi moderado, impulsionado pela recuperação do consumo interno e pela estabilização da inflação. Já em 2019, o piso aumentou para R$ 2.557,74, com um reajuste de 4,17%, a menor média da história até então. A economia continuou sua recuperação lenta e o governo implementou reformas econômicas, como a reforma da Previdência, mas o crescimento foi moderado, com inflação e juros controlados. Depois do menor reajuste da história, voltamos à casa dos dois dígitos em 2020. O valor do piso foi de R$ 2.886,24, um aumento de 12,84%. Esse aumento foi impulsionado pela alta do custo de vida, mesmo com a pandemia de Covid-19 afetando profundamente a economia. O governo implementou medidas emergenciais de auxílio à população. E o Fundeb, embora impactado pela recessão, ainda recebeu recursos consideráveis, o que ajudou a garantir esse aumento. E aí veio 2021, quando todo mundo se ferrou. E nós também. O piso foi mantido em 2.866,24, sem reajuste. Uma inflação alta e uma recessão econômica agravada pela pandemia de Covid-19 impactaram isso. A estagnação do VAF, em virtude da queda na arrecadação dos estados e municípios, foi um reflexo direto da crise fiscal. Mas em 2022, o maior reajuste da história. O piso foi para 3.845,63, com um impressionante aumento de 33,24%. Esse aumento significativo foi impulsionado pela recuperação econômica após a pandemia, com o crescimento nas receitas do Fundeb e a recuperação das economias estaduais e municipais. A alta nos preços das commodities e a retomada do crescimento do consumo interno contribuíram para a expansão da economia. Se a gente parar aqui para pensar, nós vamos ver que basicamente esse reajuste foi o acúmulo dos dois anos. Afinal, 2021, a gente teve zero de reajuste. É verdade. E em 2023, o piso passou para 4.420,55, com reajuste de 14,95%. Esse aumento foi impulsionado pela recuperação econômica do país, com o crescimento da arrecadação tributária e uma melhora na execução do Fundeb. A estabilidade da inflação e a recuperação do mercado de trabalho também foram fatores importantes para o aumento. Já 2024 foi complicado. O piso foi para 4.580,57, um reajuste de 3,62%. Esse aumento moderado se deve a uma desaceleração da economia em relação a 2023, com a continuidade de uma inflação controlada, mas com desafios fiscais e econômicos, como o aumento da dívida pública e a instabilidade política. É o segundo menor índice. Só perde para 2021, que foi zero. A média de reajuste anual do piso do magistério desde sua criação é aproximadamente 12,13%. Então o valor de 15, que está sendo bastante falado, é bem possível. Quando comparamos com... Quando comparamos com a inflação, o reajuste muitas vezes supera o índice inflacionário, como acontece em 2022, quando o aumento foi de 33,24%. Enquanto a inflação... Bom, ela foi bem menor, né? Em anos de crise, como 2021 e 2024, o reajuste acaba indo abaixo da inflação, o que prejudica o poder de compra dos professores e isso acaba sendo compensado no ano seguinte. O aumento de 15% não só compensaria a inflação, mas também representaria um esforço importante para valorizar os profissionais da educação, incentivando assim a permanência na carreira e melhorando a qualidade do ensino. A valorização salarial ela é essencial para a motivação dos professores e para o desenvolvimento educacional no país. Embora o piso nacional do magistério possa ter um aumento de 15%, isso não significa que todos os professores verão esse aumento diretamente em seu salário. O quê? O piso é, na verdade, o valor mínimo que um professor pode receber para trabalhar 40 horas semanais. O aumento de 15% no piso pode impactar principalmente aqueles que ganham exatamente o valor do piso. Mas é importante entender que quem realmente determina o salário do professor é a rede de ensino onde ele trabalha, seja estadual ou municipal e até as redes privadas. Cada rede de ensino tem seu próprio plano de carreira. Esses planos definem salários adicionais, benefícios, progressões na carreira ou até o aumento de salário com base no tempo de serviço ou na qualificação. O que o piso salarial faz é garantir um valor mínimo, mas o salário final pode ser superior a isso, dependendo da rede de ensino e das conquistas do profissional ao longo de sua carreira. Portanto, o que realmente importa não é apenas a porcentagem de reajuste do piso, mas sim o valor absoluto que o professor vai receber de acordo com o seu plano de carreira e os critérios definidos pela rede onde ele trabalha. Em resumo, pessoal, o piso salarial é a base e o que representa é uma referência para garantir que nenhum professor ganhe menos do que esse valor mínimo estipulado. E isso impacta muito. Algumas redes que não pagam esse valor dentro do seu plano de carreira acabam pagando uma coisa chamada que é completivo, para que o professor que ganha abaixo do piso receba no mínimo esse valor. E isso faz o quê? Faz com que a carreira seja achatada. Ou seja, não importa se você tem 20, 30 anos de carreira, se tem mestrado, se tem doutorado, tudo isso, todo mundo acaba recebendo a mesma coisa. E isso precisa ser discutido. E aqui no canal a gente vai ter vídeo atualizando os valores de cada rede, falando sobre a carreira e mais. Então, se você gostou desse conteúdo, lembra, né? Curta, compartilha e se inscreva para não perder mais informações importantes como essa. Considere se tornar um membro se você vai ter mais conteúdo aí. Um forte abraço e se cuide.